Boa noite, para que é de boa noite? É muita alegria estar vocês aqui no nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. É muito bom a sua presença. Aproveite, clique na opção de se inscrever no nosso canal, faça parte da nossa família. Estamos com quase 50 mil inscritos, 50 mil aqui assistindo e compartilhando nossos rituais. Clique do lado na opção de ter um sininho para você acompanhar todas as novidades que são colocadas no ar. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar sua pergunta na seção de comentários que rapidamente terá o esclarecimento. Embaixo agora está passando o número do telefone para o contato. Estou convidando você a fazer uma consulta. O número é 5532-991848102. É o nosso WhatsApp. E nessa consulta, você poderá tratar de uma dúvida que você tem para tomar uma decisão. Poderá se preparar para trazer a pessoa amada, impedir que ela vá embora. Ou se você quer mesmo acabar o relacionamento ali, não quer briga. Ou fazer uma amarração, um arrasto poderoso, uma submissão. Algo ligado aos seus sentimentos, à sua vida. Um pacto de prosperidade, um axé para você conseguir ter sucesso nas provas de um concurso, ou uma seleção de emprego. O emprego é muito bom. Uma defesa ou algo realmente que você precisa saber. Não vale a pena você ficar se amagurando, ficar sem comer, ficar aí se sentindo mal em cima da cama, enquanto você pode pedir auxílio à espiritualidade amiga para te orientar e te levar a ter ótimas decisões e firmes progressos na sua vida. Nos procure nesse número. Você poderá fazer a consulta e pagar ela em até 12 vezes. Se você está no Brasil pelo PicPay, no cartão de crédito, se você está fora do Brasil pelo Western Union ou Paypal, tá? Está feito o convite, quero que você entre em contato. Hoje o ritual é muito poderoso, é muito forte. Pombageira do fogo. Para incendiar. A pessoa está um pouquinho afastada, desestimulada de te procurar. Procurar daquele jeito mais quente, aquele jeito que você tão gosta, aqueles momentos bonitos, em quatro paredes, ou dependendo das suas fantasias, onde for. Então, você vai apimentar e trazê-la. Se essa pessoa estiver afastada, também você pode fazer isso, tá? Você pode até, você está criando assim uma paquera, um envolvimento, você pode usar isso aqui para dar aquela chamada para esquentar para o primeiro momento mais quente, mais caliente. Tá bom? Você vai precisar de uma maçã, uma fita vermelha, azeite de dendê, lápis, uma vela branca, pode ser vermelha ou branca. Vamos usar branca. Pimenta do reino, tá? E também um papelzinho branco. Como nós começamos esse ritual? Primeiro você escreve o nome da pessoa que você quer trazer, quente, excitada, muito louca, se arrastando nas paredes de desejo por você. Pode ser feita de homem para homem, homem para mulher, mulher para homem, mulher para outra mulher. Não importa. É a força, é a pomba gira do fogo que vai te dar esse benefício de trazer, mas trazer, você vai agradar. Você vai gostar muito do que vai acontecer. Você escreve o nome da pessoa todo, né? Preferencialmente o nome todo. Você não sabe o nome, primeiro o nome, mas você concentra, por favor, na hora que você está fazendo. Traga essa energia da pessoa para você conseguir cumprir o ritual com muita postura e poder. Se você não sabe o nome, mas você tem aquela curtição de momentos, já cruza olhares, alguma coisa, coloca um apelido que só você se refira a essa pessoa e escreva aqui, tá legal? Se você tem a foto dela, vai lá, pega na rede social, imprime, também pode usar a foto. Aí você não precisa escrever, só usa a foto. Você vai pegar esse nome aqui escrito, você vai enrolar bonitinho aqui, tá? Primeira parte, nós estamos enrolando isso aqui direitinho, tá bacaninho, ó. Tá enroladinho, tá aqui. Agora você vai partir a maçã em quatro partes, tá? Pronto, você vai fazer um X, né? Ou uma cruz, ou seja lá, ou simbologia que você deseja interpretar. Tá lá feito, ó. Quatro partes. Beleza, tá, ó. Quatro pedacinhos aqui, tá? O que você vai fazer agora? Você vai colocar o papelzinho exatamente no meio aqui da maçã, tá? Ó, coloquei aqui, tá no meio. E agora você vai colocar o azeite de bebê. Abriu tudo aqui, não tem problema não, ó. Vamos colocar o azeite aqui, tá? Já derramei o azeite aqui, vamos fechar direitinho aqui. Já dei a fechada aqui, legal, na maçã. Pega a fita agora, enrola, pra você ter até controle aqui de ter a maçã toda junta, tá legal? Tá aqui, ó, tá bonitinho isso aqui. Vou enrolar. Você vai depois dar um nozinho aqui. Nozinho bonitinho, ó. Tá aqui forte, tá beleza? Tá bonito, ó. Tá aqui, fiz um nozinho aqui, tá? Essa primeira parte é bem simples, tá bom? Agora você vai pegar a pimenta e vai colocar em cima, pensando na pessoa, se concentrando. O que você quer ela mesmo atrás de você? Louca, muito, muito doida. Com desejos por você. E usa as palavras que você quiser, o seu costume cultural, na sua região. Exatamente como é que você quer ela correr atrás de você, né? Subir nas paredes atrás de ti, de desejo. Pronto, tá aqui na parte, já foi tudo direitinho. O que você vai fazer agora? Agora vamos pra vela. Vamos acender a vela. Primeiro eu vou fixar aqui. Fixe em qualquer posição que você quiser nesse prato, tá? Tô usando o prato branco aqui. Você pode objetivamente usar alguma coisa que tenha conveniente aí pra você. Fiz aqui, acendi. Beleza, tá aceso. Agora o que você vai fazer? Você vai desejar e pedir e invocar com irradiações a poderosa entidade que vai te ajudar. Ó, pombagira do fogo. Incendeia em brasas. Fulano de tal, você fala o nome da pessoa, pra vir atrás de mim com desejo, vontade e muita, muita satisfação e ter a minha presença com ela. Aí você usa vocabulário, fica à vontade de suas palavras, fala o que você quer que ela faça com você. Não tenha pudor. Fique à vontade. Peça isso. Fale, eu peço que corra a gira e traga essa pessoa. Traga essa pessoa embaixo do meu pé com tesão, com muita vontade de correr atrás de mim, com muita vontade de me ter, com muita vontade de me desejar. E aí, pronto, finalizado o ritual. Onde você pode fazer dentro da sua casa? Qualquer lugar. Mas a área de serviço é tranquila, porque ninguém vai mexer lá, né? Tranquilinho, você pode fazer no chão. Qualquer dia da semana, qualquer lua, qualquer horário. Você faz, a vela acabou. Por exemplo, você fez agora, a vela acabou. No outro dia, você vai pegar essa maçã aqui, vai encontrar um lugar bonito no jardim, vai colocar lá bonitinho. Tá legal? Coloca perto de uma árvore bonita, ou perto de flores e tudo. Não, o que você estiver colocando, pensa e se concentra nessa pessoa e fala baixinho com você mesmo, mentalmente. Pomba de fogo. Corre gira e traga essa pessoa pra mim. Tô pedindo ajuda pra você. Ritual simples, bem objetivo, bacaninha. Você vai gostar. O resultado é muito bom. Essa pessoa vai vir. Se a pessoa já tá com você, você vai notar uma mudança de carinho e tudo. Vai trazer uma irradiação poderosa ali de atração, sedução. É bacana, é bonito e é envolvente, tá? Esse é mais um ritual aqui. Meu nome é Pai André Silva. Você quer um trabalho mais forte? Entre em contato aqui pelo número que tá passando na tela. 5532 991848102. É o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco. Agende sua consulta. É muito importante pra você, pra você se preparar. Ter orientações de como vai fazer o ritual, o trabalho. Que pode ser uma amarração, pacto de prosperidade, arrasto, submissão espiritual, submissão sexual. Pode ser também você se preparar pro concurso público. Preparar pra uma coisa bacana que você tá num momento decisivo. Vou simplesmente conseguir encantar aquela pessoa que tanto você gosta, que tá se afastando. Faça e vai. Sai dessa porcaria de sensação de tristeza. Você não merece ser triste. Você não precisa disso. Então, querendo te derrubar e te destruir, procura que a gente, o Pai André vai te ajudar. A gente derruba antes. Antes chore os pais e a mãe dessa pessoa que quer te destruir, do que é o seu pai e sua mãe. Vamos resolver isso numa boa. Tô com você. E sei que você vai querer estar feliz. Estendo a mão e te ajudo. Nos procure e você será feliz. Axé para todos.